Oi, boa tarde! Destilado nas gravações, Arildo Carvalho. E do outro lado, ele, o DJ Ezequias, vozes para todas as ocasiões. O encontro de vozes e também de gerações. Gravamos todos os estilos pra você, tá? Padrão, varejo e festa com DJ Ezequias. Já já você confere. Ah, você prefere padrão? Também é o meu preferido, vamos lá. Gente, dá gosto entrar na casa de Dona Maria. Aqui tudo cheira a limpeza e é organizada. Coisa de quem tem carinho pelo que tem. Não basta ter, tem que cuidar. Varejo. Porcelanato 60x60. Retificado e classe A em qualidade. Janela no Minho de 150x99. Temos também as gravações românticas, aquelas de aniversário, de casamentos, em que o cara fala, meu amor, eu te amo muito. Você é a razão do meu viver. Enfim, gravamos para todas as ocasiões. E você, DJ Ezequias, manda aí pra esse povão do Brasil, como é que a gente faz? Fala, meu grande amigo Arildo Carvalho. Aqui do outro lado da telinha, locutor publicitário Ezequias Rodrigues, gravando pra você o estilo impacto e jovem. Vamos lá conferir? Bloco Crocodilo 2020 Bloco Crocodilo 2020 Bloco Crocodilo 2020 Bloco Crocodilo 2020 Esse é o Bloco Crocodilo Abraço turma, tamo junto. Entre em contato com a gente. Para es ofensar 15 дор Se inscreva no canal.